E olha minha gente, o dia começou com a paralisação dos professores das escolas municipais de Maceió. Hoje, data marcada para voltar às aulas após o fim do recesso escolar, os professores entraram em greve para cobrar a implantação do reajuste do piso nacional e melhores condições de trabalho. Ao vivo, Neto Mota volta com a gente. Neto, já teve algum acordo? Olha, Bia, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, infelizmente ainda não. Neste primeiro dia, ainda de acordo com o Sinteal, nenhuma comunicação foi feita por parte da Prefeitura em relação à apresentação de uma nova proposta, mas a Prefeitura teria sinalizado que está estudando o que pedem, então, os trabalhadores. Eu estou aqui ao lado da Consuelo Correia, que é presidente do Sinteal, e vai detalhar um pouco mais esse balanço do primeiro dia. Presidente, boa noite. Seja bem-vinda ao Cidade Alerta Alagoas. Fala do impacto dessa greve aqui para os estudantes da rede municipal. Quais os números hoje dos estudantes que precisam das salas de aula que foram fechadas por causa da greve? Boa noite, Neto. Boa noite aos telespectadores da TV Pajunçara. Os impactos que essa greve causa aos estudantes é um impacto porque eles deveriam estar retornando às salas de aulas. Entretanto, pela negociação que não avançou desde janeiro, que nós estamos dialogando com a gestão, encaminhamos o ofício, buscando a valorização dos profissionais, as condições de trabalho. E aí eu quero fazer uma correção à jornalista que está lá no estúdio. A greve não só é dos professores, mas sim de todos os profissionais de educação, dos vigias, da merendeiras, auxiliar de serviços diversos, secretários escolares, enfim, todos os educadores que estão no chão da escola. Então, nós hoje fizemos a nossa assembleia, construímos uma agenda de lutas. Ei, 70% das escolas, pela relação que foi apresentada, pelos aqueles e aquelas que estavam lá na assembleia, nós tivemos uma assembleia bastante representativa, e 70% das escolas hoje estavam fechadas. Amanhã iremos dar um giro nas escolas para confirmar isso, então teremos números, provavelmente, que avançarão para essa adesão desse movimento grevista. Presidente, para atualizar as informações, conta para a gente o que os profissionais estão pedindo, quantos por cento de reajuste e o que foi apresentado até agora. Olha, o que foi apresentado pela gestão foi 4% parcelado em duas vezes, 2% para agora, para julho, que até então não foi encaminhada nessa proposta para a Câmara de Vereadores. Nós não queremos que ela seja desse tamanho, sim, um tamanho maior. E 2% em outubro. Apresentamos para a categoria, a categoria rejeitou por mais de uma vez. Na sexta-feira, nós fomos chamados pelo secretário municipal da Educação para um novo diálogo, o canal foi aberto, eles ficaram de apresentar um novo estudo de proposta, mas até então não tem nada de novo. Então, essa proposta é rejeitada porque o que nós queremos é o direito a piso, 33.24, como define a lei 11.738. Para um piso de 40 horas, para nível médio, é 3.845 reais. Hoje, o município paga quem disso aí? Paga 2.500 em uma fração. Então, mesmo aplicando esse percentual, ele não chegará nem a piso. Então, dos menores salários de aplicação de piso do Nordeste, a gente não aguenta mais com a inflação galopante do jeito que está, as condições de trabalho também, falta de profissionais como auxiliar de sala, profissional de apoio que estão com crianças com deficiência. Então, assim, tem uma larga, uma extensa pauta que precisa ser discutida e tratada pela gestão. Presidente, muito obrigado pelas informações. Beatriz Lacerda, a gente acabou de ver que a presidente confirmou, segundo os dados do Cinteal, 70% das unidades escolares estão paralisadas devido à greve e a Prefeitura de Maceió acabou enviando para nós uma nota. E segundo essa nota, a Prefeitura já pagou cerca de 100 milhões de reais anuais em servidores até agora. Ainda segundo a mesma nota, o valor foi distribuído entre a reposição inflacionária de 3%, que gerou um acréscimo anual de mais de 34 milhões na folha de pagamento, segundo a Prefeitura de Maceió, bienios que não foram pagos na gestão anterior e geraram retroativos, segundo a nota, de 54 milhões e as progressões acumulam o valor anual de mais de 32 milhões de reais. Na mesma nota, a Prefeitura diz que, além disso, empregou todos os esforços para viabilizar o pagamento de precatórios do antigo Fundef. Já são mais de 2 mil servidores contemplados e 57,8 milhões pagos até agora. Os pagamentos estão sendo liberados a cada folha de pagamento, segundo a ordem cronológica dos processos abertos pelos servidores. A Prefeitura de Maceió encerrou a nota informando que reforça o diálogo com os servidores e os sindicatos, que permanece aberto dentro ainda desse diálogo e que está em busca de novos acordos que atendam às reivindicações. Beatriz. Obrigada, Neto, pelas suas informações. Também queria cumprimentar aí a presidente e, reforçando aqui a correção que ela nos fez, de que não é uma greve só dos professores, mas também de todos os servidores da educação municipal que estão lutando aí por melhores condições de trabalho, principalmente a questão do salário. Ok, obrigada, Neto, pelas suas informações e até já.